O processo criativo, ele é desafiador, ele traz sofrimento sempre ou não? O processo criativo, ele é desafiador, mas a imagem do artista angustiado é uma imagem romântica, né? O artista pode ser um artista leve. Essa é uma imagem um pouquinho que o século XIX criou, por exemplo, quando Delacroix pinta Michelangelo no seu estúdio e trata de um Michelangelo atacado, essa terribilidade, essa terrível capacidade de dor e de criação. É um pouquinho a invenção do gênio do século XIX. O processo pode ser lúdico, pode ser prazeroso, ele pode ser doloroso, ele pode ser angustiante. Mas os artistas, como diz o Hamlet ao apresentar a equipe dos atores dentro da peça, ele diz, são o espelho da nossa época, né? Os artistas são os que dão o sal para essa vida, esses músicos, esses atores, né? A gente ouviu a voz do Galvão, sempre uma voz absolutamente encorpada, já estivemos com ele aqui no jornal. Os artistas são fundamentais, o mundo seria absolutamente insosso, seria absolutamente banal se não houvesse a capacidade de poetas, de músicos e de atores, de dançarinas e assim por diante. Obrigado.